Os seus palopinos são virados, eu espero que vocês não tenham mais saudades da EIA, aproveito que vocês podem fazer nossa história! Quarta, mais força, mais universal! Nubu, quarta, para que você nem esperava! Itaú, continua a reina, eu espero que você possa ouvir! Qual presente vocês são pra ata冷a, eu vou continuar e ter uma boa fråga! Eu vivo, como estão como no uma outra?